Sim, Lucas está voltando para Maceió, mas antes vamos aprender um pouquinho a mais. Calma, ele está chegando. Gente, e eu que tenho que esperar o dia amanhecer, porque eu não consigo dormir só. Olha o brequinho. Aí quando amanhece, agora eu vou e consigo dormir, porque eu tenho medo de escuro. Então, eu vou colocar a cinta agora. Chega. Tudo é foco, né? Essa cinta só deixo de usar dia 27 de dezembro. Ainda falta um mês. E eu que fui dormir umas sete da manhã, que esperei o dia clarear, para poder dormir. Ainda mais dormir só. Misericórdia. O Albert estava dormindo ali, mas ele já foi embora. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês estão sabendo que vai ter greve de aeroportos de voo? Pois é. Dizem que a partir de segunda-feira eles vão fazer uma greve. Vai ser o maior ribulito nos aeroportos. Eu acho que essa semana é tanto trabalho, graças a Deus, que... A gente já está vendo as logísticas, as passagens e tudo, porque tudo pode mudar e alterar de última hora. A gente estava organizando aqui com a Cajuzi. Outra coisa. Os voos hoje estão terríveis daqui de Goiânia. Olha como é. Eu saio daqui e vou para São Paulo. De São Paulo eu vou para Cajuzi e chego lá oito horas de amanhã. Porém, em Goiânia não tem mais voo para ir para Maceió nem para São Paulo. A gente está vendo em Brasília. A gente vai para Brasília hoje à tarde. Porque o nosso voo vai ser amanhã, seis horas de amanhã. Para não correr o risco de perder. Deus me livre. Aí, de Brasília, a gente vai direto para Maceió. Aí, a gente está conseguindo esse voo. Mas, no mais, a gente já está olhando tudo aqui. Aí, de qualquer forma, o voo já está para Brasília. Para pegar esse voo logo cedo amanhã. Vocês ficam perguntando do que é que eu tenho medo. Olha, eu tenho medo de dormir tudo no escuro. Eu não consigo dormir se eu estiver só. Só quando eu estou com o meu marido. Aí, eu consigo dormir tudo no escuro. Porque eu vou estar bem acompanhado. E eu tenho medo de gente que já morreu. Aí, eu fico pensando. Aí, eu fico com medo de assombração. A gente está meio jeitinho. Mas, vamos me curar disso. Eu sou medroso para essas coisas. Só na hora de dormir. Só que a gente tem que ter medo. É dos vivos. Que os mortos não fazem mal a ninguém, não. A boinha sempre me dizia isso. Amor, já estou com a mala pronta já. Já estou indo para Brasília. Que o nosso voo é amanhã logo cedo, né, Josi? É isso aí. É de que horas o voo? Às 5, 6 da manhã. Da manhã. Então, ó. Mas eu sempre falo que conhecimento nunca é demais. Então, aproveitando que eu estou aqui em Goiânia. Hoje, vai ter uma imensão. De um set milionário. Para você construir uma mente milionária. Olha quem está aqui comigo, a minha parceira. Eu trouxe ele, gente. Aprendizado nunca é demais hoje, né? Ah, gente. Eu estou com o melhor. Estamos com o melhor coach do mundo. Brasil e do mundo, né? Está com as malas prontas já para ir. Mas, veio aqui ter mais aprendizado. Muito aprendizado. Então, vamos aprender agora. Vamos entrar nesse curso do Zé. Você sabe o quanto eu amo o Zé. Sou fã dele. Pelo quanto que ele me ajuda a ser um ser humano muito melhor. Das palestras. Das meditações que ele faz comigo. Então, hoje eu vim aqui para a palestra dele. Se der para filmar alguma coisinha. Vou filmar para vocês aprenderem junto com a gente, viu? Pega o caderno aí e o papelzinho já para ir anotando. O bom filho retorna, né? Vocês lembram da gente aqui, ó? Passei dez dias nessa casa. Eu, o Maxelzinho, o Jacques, o Vanier. Ai, foi tão incrível aqui. A Bombom, a Tati, a Carla Prata. Ai, só galera massa, galera linda. Que eu amo. Ai, agora eu vou vim para cá. Ai, eu fico aqui até... Vai até oito horas da noite. E como o vó é de madrugada, a gente pega o... Eu acho que umas dez horas da noite. Ai, é isso. Então, eu já aprendi agora. Já trouxe o caderninho, a caneta. Estou com a mente muito próspera. Pensando em coisa boa. Porque tudo que você pensa... Atrai. E o Zé é uma pessoa que me ajuda muito. Vocês conhecem o Zé já, né, gente? É um coach. Vocês não tem noção, não, velho. Muito, muito respeitado, assim. Quem passa por ele, nunca vai ser a mesma pessoa. O Zé tem um monte de elefante. Com a bunda virada para a porta dele. Porque, gente, para quem não sabe, o elefante é um elemento de prosperidade e abundância. Então, se você coloca ele, qualquer elefante, a bunda virada para a porta, é sinal, ó, de muita coisa boa pela frente, viu? Já pode ir lá, correr e comprar seu elefante. Primeiro que você vê. Lá em casa tem. Esse painel serve para mim, minha gente. Sabe por quê? Porque eu não sou nada pontual, né? Vou roubar uns dez relógios desses para ver se eu não me atraso mais nunca. Aqui fica até oito horas, certo? Certo. Então, vamos lá survar às seis horas de amanhã. Brasília. A gente vai para Brasília, então, às nove horas, né? A gente dorme lá. Dorme lá e cedinho. Em seguida, às cinco da manhã, a gente já está... É bom direto, né? Glória a Deus. Eita, chegou, amigo? Obrigado, ó. Pedir aqui no caderninho. Desperte o seu poder. E a minha canetinha. E vamos aprender agora com o mestre dos mestres. Oi! Ó, estamos aqui na casa do Zé de novo com o Lucas. Um bom filho, a casa retorna, né? E tem mais, hein? Tem uma profecia aí que em março vai rolar a segunda casa do Zé e já tem uma participação especial confirmada. Adivinha quem? Eu, minha gente, vai ter o retorno. E aí, se ele não criasse esse retorno aqui. Eu vou voltar novamente junto com novas pessoas. Inclusive, você vai pegar eu e mais dois que participaram, não foi? Isso. Vamos trazer três da casa anterior e o resto novato. Vai ser incrível. Estava perguntando aqui o Zé quantos alunos ele tem espalhado pelo Brasil. Porque toda vez que eu posto o Zé aqui, a quantidade de gente que já fez experiências com ele, que já participou das Itazemessão, né? Que fala, né? Das terapias, das meditações. Quantos alunos, amigo? Temos hoje, depois de 14 anos, 5 milhões e 400 mil alunos. Que delícia. Minha, não? Tem que chegar nos 10, né, meu filho? Vamos chegar nos 10. Meu Deus do céu. Bora lá. Mas o que é bom mesmo, ele merece todo o reconhecimento. Olá, agora que vamos aprender, tá? Depois eu venho aqui e mostro alguma coisa pra vocês. Amigo, fala aquela coisa bem linda que você sabe falar. Eu vou filmar algumas coisinhas pra ele aprender, viu? Porque nem todo mundo, você sabe. Nem todo mundo pode pagar o seu... Porque você sabe também que você... Mas, então, eu quero compartilhar com eles muita coisa boa também. Mostrando alguns livros que eu tenho lido recentemente. Agora, me conta. Esse seu livro chegou agora no mercado e ele é o quê? Gente do céu. Tem 5 semanas que eu lancei esse livro. E há 5 semanas está na lista da Veja. E assim, o melhor. Como o primeiro, como o mais vendido. Fica no segundo lugar ou no primeiro lugar. E assim, eu tô feliz, viu? Na Veja, né? O mais vendido na Veja. Há 5 semanas, top 1 e top 2. Três vezes, top 1. Caramba, tem que respeitar. Pois veja bem. Esse aqui já é meu, viu? Pode arrumar o tipo de pessoa. Aí eu vou ler. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô nessa fase agora mais culta. Eu tô lendo uns livros que têm me ajudado bastante. Eu mostrei pra vocês esses dias, né? Eu não acreditar que eu mereço, num nível subjetivo, profundo, energético, espiritual, divino, eu não vou conseguir. Então é muito interessante isso. Muitas pessoas falam, Zé, mas aqui eu falei o que você falou. Aqui, eu fui lá no curso, mas eu fiz em prática e não consegui. Por quê? Porque alguma coisa dentro de você acredita que você não tem merecimento praquilo. Vou fazer uma pergunta. Que você vai responder com a aula. Essa é ótima. É do caralho. Pensa na tua remuneração desse mês. É só pra você. Pensa. X. Sua remuneração desse mês. X. Deixa eu te contar. Você já teve merecimento pra ganhar mais que você tá ganhando? Sim ou não? Sim. Sim. Quantos de vocês acreditam que tem merecimento pra ganhar mais que vocês estão ganhando? Eu. Eu. A gente acredita disso. Eu. Oh, glória. Quantos de vocês tem mais de dois ou três meses que já acreditam nisso? Digam eu. Eu. Quantos? Quantos de vocês que realmente acreditam já que dois ou três meses atrás vocês já mereciam ganhar o dobro? Digam eu. Eu. Eu tô curioso pra saber o seguinte. Por que que vocês não conseguiram já que vocês acreditam tanto? Olha a minha cara de pensador. Esse cara é maravilhoso. Porque eu mereço, mas ainda não sei direito o que precisa ser feito. Muito bem. Você está indo muito bem. Parabéns. Quem conseguiu pensar três meses atrás? O conjunto que nós, o ser humano, compra essa ideia e fala, vamos vencer. Existe um movimento inconsciente coletivo. Existe um poder na humanidade. Nós queremos sair do buraco. E olha, tem empresas que foi o contrário, né, gente? Quem vende máscara? Meu Deus. Quem vende luva? Quem vende vacina? Ele está falando sobre... Quem vende vermelho? Então, quem diz que a pandemia foi... É quando a gente mais cresce. Foi pra 90% das empresas. Mas 10% do veneno sempre estará o antigo. Mas a gente está preparado pra perceber isso? Pra aceitar isso? Pra se empoderar com isso? Então, eu quero convidar vocês a refletirem. Gente, nós somos nossa imaginação, nosso pensamento. Nós somos nossas expectativas. Nós somos as nossas projeções. Se você realmente vive em 2022, como um ano extraordinário. Então, eu quero convidar você. E hoje, eu vou fazer uma projeção pra vocês. É uma meditação, que é uma projeção. Aí eu amo as meditações. Mas o teu corpo vai sentir o futuro passando nas tuas células. É uma coisa muito linda. Isso vai ser a última coisa que eu vou fazer hoje. Pra você ver, sentir e perceber o futuro do presente. Porque se eu não consigo imaginar. Se eu não consigo construir algo extraordinário. Eu não vou fazer. Tudo que existe, precisa existir primeiro na sua mente. Não vai vir sem você construir as imagens mentais. Então, tudo que eu desejo. Meus sonhos, minhas metas, meus objetivos. Eu preciso construir primeiro aqui. E depois, passar pra cá. Papel, planejamento, transibilização, business plan, planejamento estratégico. Mas é aqui. Começa aqui. Eu jogo pra cá. Você tava aqui? Eu tô aqui pra agradecer pelo carinho. Eu tô aqui. Me diga que a cada dia tinha que aprender e tá um competência. A gente tá um grande negócio. A gente tá um momento. Você tá um momento. O que eu dou México? Que significa physical danza que tem gente disponibilizar. Com fé em Deus, né Lucas? Gente, esse menino não... Isso. Dá um passo. Beijo. Beijo. Gente, olha a hora que a gente tá terminando aqui 1h24, a gente chegou aqui que horas, Zé? Nós chegamos aqui 10 horas 10 horas de amanhã, não foi? Isso Aí eu cheguei na parte da tarde Eu cheguei era 3 horas da tarde Mais ou menos isso Então, Zé, meu irmão, sabe que eu sou teu fã Você sabe que quando eu passei com você Eu me tornei uma pessoa ainda melhor Eu perdoei quem eu precisava perdoar Eu venci barreiras E eu comecei a potencializar as melhores coisas que existiam dentro de mim Eu me perdoei, eu me aceitei Eu me amei cada vez mais E ajudei com as experiências que eu aprendi com você As pessoas que eu mais amo, que mais vivem ao meu redor E também ajudei muito eles Com tudo que eu aprendi aqui com você Então, gratidão Eu fico muito feliz de poder compartilhar tudo isso E que você leve todo esse conhecimento, todo esse amor Para o mundo inteiro Beijo Esse safado eu vou pegar ele depois Porque eu não sabia o que eu ia falar Ele não tinha falado para mim Olha, amigo, você vai vir, você vai palestrar Minha, eu peguei o microfone Eu digo, Zé Zé, pelo amor de Deus Me dê dinheiro, mas não me deu ousadia Principalmente não me deu o microfone Gente, essa pessoa, ela é apaixonada do microfone Fala sério Literalmente Ele literalmente pegou o negócio lá e nunca mais parou Entendeu? Foi lindo Muito lindo Obrigado, Zé Obrigado, meu irmão É obrigação minha compartilhar tudo que eu aprendi com você também Que eu aprendi com a vida Que eu aprendi com as experiências Muito bom Gratidão Gente, se vocês ainda não seguem esse cara Siga Aí depois vocês me digam Por que eu estou mudando vocês seguirem Cheiro Como foi, meninas? Foi maravilhoso Que ser humano incrível Não, eu estou até sem palavras Porque eu já sou fã do Lucas E hoje, com a ação que ele fez Assim, só Deus para explicar Porque esse homem tem uma luz maravilhosa Eu gostei de ajudar o próximo Foi lindo Foi muito bonito E ele não precisa de câmera para isso Porque ele é natural Amém Eu falo até conhecer quem é um artista de verdade Deixar ele desligar a câmera E com essa câmera aqui Eu posso ser quem eu quiser sim Não, vocês Mas quem eu sou Quem eu sou por trás dela Quem eu sou Quando os olapotos Eles estão virados para mim Só quem estava aqui Sabe o que aconteceu E foi surreal Só para falar para vocês, gente O Lucas Ele não só presenciou o curso Como ele também Duziu um curso Para uma pessoa Que não poderia fazer Dois cursos Dois cursos Então assim É uma transformação de vida Que ele passou para as pessoas Ficaram no chão Até a gente E foram as pessoas Que estavam com ele A doar mais Pensei nisso Porque muita gente Não tem dinheiro Para fazer o curso completo Porque para muitos É muito caro É um investimento alto Não é da noite para o dia Que se consegue E daí eu pensei Na hora de presentear duas pessoas Eu pensei E a Karim Na mesma hora Digo Amigo Vou presentear Mais dois O Zé Amigo Vou presentear com mais dois Outro amigo Do nosso lado Mais dois A gente foi influenciando No final Foram sete pessoas E Deus preparou as pessoas certas Ele com um dom Gente Ele foi pegando as pessoas certinhas Na hora Para você ter noção Eu perdi meu voo Hoje Eu tive que vir para cá Porque eu disse Às vezes Eu estou indo para a Goiânia Mas eu preciso me curar De muita coisa Depois da morte De minha mãe E a meditação Que a gente fez hoje Eu vou colocar aqui Para vocês entenderem Vou botar aqui Alguma coisinha Para vocês entenderem Na constelação Eu vou Na volta agora Quando eu vim em dezembro Eu vou fazer a constelação familiar Perfeito Precisando muito Vou colocar aqui Algumas partes da terapia É o momento íntimo Mas eu vou colocar E ao respirar E tirar o ar De dentro de você Perceba Que tudo aquilo Que te incomoda Que tudo aquilo Que te faz mal Toda doença Toda curva Toda falta de fé A gente deve tudo Zé Sou suspeito De falar de você Meu irmão Que Deus te abençoe Grandemente Eu falo que Que o Zé É um irmão meu Eu falo Esse cara também criou Olha como é bom Os amigos que somos O Zé Me trouxe Pessoas muito ricas Milionárias Eu chego lá Luca Sou amigo do Zé Você estava na casa do Zé Eu digo Quem é que é o Zé Só tem gente rica Fui para o casamento agora Conheci quatro bilionários Igual o meu pai de céu Fica até no chão Com a gente dos milionários Sou amigo do Zé Eu digo Menino Zé Excelente Deus me perdoa Mas eu não ouvi o Farando O Ferando Me perdoa para dizer Ah, eu fui na casa do Zé Mas não é meu Deus Para dizer Jamais essa profissão É porque Quem passa por aqui Quem passa por aqui Jamais vai ser eu mesmo Se eu não aprendesse E não colocasse prática Tudo Que eu vivi Durante dez dias Aqui na casa do Zé Aí tinha sido em vão Então o nosso tempo É um tempo muito valioso Talvez esse feirante Que eu falei Que ainda não Parou Comigo na rua É porque talvez Ele se abriu ainda Talvez ele está ali Achando que ele nasceu Porque tem gente Que é assim Fica com a mente Pequena Presinha E fica Meu Deus Eu posso mais Mas o que eu tenho Que fazer para ser mais Aí fica às vezes Também rodeado de pessoas Que fazem bem Que são Eu mesmo não Eu falo que tem um lema Na minha vida Eu vou finalizar agora Eu falo muito Né minha gente Já vou parar mesmo Tem um lema Na minha vida Que é o seguinte Dois Pessoas que sugam E as pessoas que somam As que sugam Eu elimino E as que somam Assim como o Zé Eu quero para a vida inteira Muito obrigado Olha como o cabelo está Minha gente Só Jesus na causa Vim toda assanhada Depois da palestra Estou com sono Três horas de amanhã agora Estou só o pó da rabiola Hoje o dia foi corrido A gente teve reunião logo cedo Janeiro Estamos chegando Maceió e Janeiro Com a novidade Da clínica Nossa Mas vai ser a clínica Vocês não tem noção não Porque a gente vai montar Aqui no céu Hum E Já estou aqui no aeroporto Já Acabei de chegar O nosso voo é já já As quatro da manhã Pedi um chazinho ali Para tomar Relaxando Gosto machado Camomila sempre Que me deixa calminho Me deixa de boa Que amanhã é um novo dia Amanhã tem a festa Do jogo da alegria Eu estou mais certo Que o palco Eu dançava Eu me diverti Depois fui lá para a casa do Zé Estava precisando muito Fiz meditação Palestrei Aprendi Ouvir Falei Foi tudo muito lindo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo me movimentar Sabe Eu já fui taxado De tanta coisa Que quando Graças a Deus Deus abençoa você E vai lhe mostrando As oportunidades As pessoas ainda mais Lhe conhecerem Aí chega Você fica satisfeito Sabe Com o seu trabalho Com a história Que você está construindo Eu fico muito feliz Estou voltando agora para casa No momento de saudade Do maridão E Já já estamos juntinho Confia em Deus Depois tem a festa Do jogo da alegria Depois vai ter o jogo Depois eu estou em Fortaleza Depois vou para São Paulo Aniversário da Gabi Martins Um monte de trabalho Do jeito que a gente goste E depois temos O nosso reality também Que vai ser na casa Da Deolane E aí amiga Decidimos a mansão Vai ser na casa da Deolane Muito bom Vamos aprontar Vai ser show E aqui com essa Minha nova parceira De trabalho agora Jôs Está pronta? Pronta Preparada Gente Eu e Jôs Já se conhecem Em mais de 10 anos Depois eu conto Mais um pouco Da história Que eu já falei demais Nem vocês querem Me ouvir mais Mas depois eu vou contar E vocês vão me ver Muito com a Jôs Durante esse tempo Agora Grandes parcerias Estou colocando ela Em grandes projetos Para me ajudar Vou aumentar a equipe Também Vamos empregar Muita gente Inclusive Nessa clínica de Maceió Que eu vou montar Vou querer Todo mundo Da minha terra Lá Vem Jôs Vamos fazer entrevista As pessoas As pessoas vão ter Que aprender Também os cursos Colocar pessoas Capacitadas Para poder nos ajudar Eu sempre falo Se você quer algo Você corra atrás Você estude Você se aprimore Porque você é capaz Pode ser o que a gente quiser sim O melhor Quem você consegue ser E você consegue ser o melhor Depois eu conto mais Para vocês Viu? Vocês estão me perguntando muito Viajoso É a minha nova assessora Agora Tá? E... A gente vai estar Gatando Precisa aumentar Mais gente, né? É Vai montar O pretinho disse Lucas, monte a sua equipe Meu filho Que a resta Não sabe Ela está grande Então a gente está Vou parar agora A gente anda com segurança Que chique, né? E... O pessoal sempre pergunta Porque gente A gente não pode filmar não Porque senão Vocês vão querer Ficar tirando foto Nunca você está viajando Sem segurança Porque eles querem mandar Até na gente Não está protegido Do jeito que as coisas andam O povo mal Não sei o que A gente só anda com segurança Só que a gente não mostra Porque o pessoal vai E tira foto com segurança Aí ele deixa de proteger a gente Para tirar foto com o povo É por isso que a gente nunca mostra Entendeu? E... E é isso Depois a gente vai conversando mais Vou tomar meu chá de camomila Cheiro É a melhor coisa que me contou É esse Goiânia hoje Oh, amor Que honra Olha, estou aqui com a Isabelle E com a... E com a Raquel A Ruth e a Raquel Gente, já foi engraçado Elas pararam aqui Ficaram só olhando para mim Meu Deus Peça ou não peça foto com ele E eu de hoje que eu estou falando aqui Com vocês Bebê, 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 bebê Ela não Eu vou pedir Que eu acho que ele é legal Vou lá conferir Não foi? É verdade É super legal Aí eu falo que tem Eu não vou dizer quem, né? Porque senão isso vai sair Nas páginas de fofoca Menina, mas tu acredita Quando a gente A gente trabalhava Ainda bem no início A gente era anônimo e tal Tu acredita que eu fui tirar foto Com os fios da peste Que era tudo famoso já, né? No início Uns quatro No aeroporto eu pedi Menina, eu digo Nunca mais vou pedir foto Para nenhum famoso Porque tem outro mundo Viajando Que fica trabalhando no aeroporto Trata o povo tão mal Nesse mundo E eu já fui um desses Que já fui mal tratado Por eles Algum dia Eu digo, peraí No dia que Deus me abençoar Você fazer o inverso Do que eles fazem Vou tratar todo mundo bem É verdade Eu fui muito bem atendida, né? Pedi para tirar uma foto E ele foi muito educado Carinhoso Eu só não faço foto, meu amor Faço muito Eu falei que foi R$99,90 Não foi? Essa camisa Foi R$89,90 Estou perguntando onde foi Foi da Renner Linda, né? Eu amei Gente, estamos indo agora Para São Paulo São cinco horas Da manhã Assim que chegar lá Pegamos o voo Para ir para Maceió E assim chegar em casa Fé em Deus Então Bom voo para nós Até já E eu E eu que vim sem meia E peguei essas toquinhas Que o meu sapato não passou não Que o meu sapato Esse meu sapato pesa igual a ferro Aí a moça disse É o seu sapato, moço Aí eu digo Eita, que bom então Vou usar essas toquinhas Já fico logo usando Como se fosse meia Que estava dando um calo Que é sapato novo, hein? Aí eu digo Então vou usar Eu amei Melhor do que meia E aí E aí E aí E aí E aí Não consegui dormir Que é só uma hora e meia de Goiânia pra cá Nem pra São Paulo Aí de São Paulo agora pra Maceió Duas horas e meia, né Josi? É Duas horas e meia Aí eu vou dormir o voo todinho Só que a gente só chega em Maceió Meio dia Então vou chegar com essa 10 Mas já já a gente chega Faltam as 6 horas ainda Vou ficar aqui descansando um pouquinho Daqui a pouco a gente pega o voo Essa minha última foto do tanquinho Falta bem pouquinho Pra bater 700 mil 700 mil curtidas Eu vou postar uma hoje Do meu tanquinho Mas só quando bater 700 mil Então quem ainda não curte Porque as vezes o povo fica preguiça de curtir Mas já tá indo Já pra 50 mil comentários Então vão lá, curta e comenta Se a gente bater a meta Dos 700 mil Já vou postar a foto Já já Onde que eu vou postar a foto? É É Onde que eu vou postar a foto? Onde que eu vou postar a foto? Já estou por aqui, já estou por aqui, 9h45, vou chegar em Maceió, meu dia e meio, desde, ave Maria, desde 11h da noite em aeroporto.